Fala galerinha do canal Renan Gabriel, estamos aqui para mais um vídeo e vídeo de pipa. Galerinha, se você gosta de vídeo de pipa, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque hoje eu vou chamar o Renan Gabriel para a gente levantar esse pipa. Mas neste vídeo que você está assistindo agora, já deixa seu like, porque hoje nós vamos fazer uma rabiola raiz para essa pipa. O que é uma rabiola raiz? Deixa eu explicar para você. Você vai precisar de tesoura, pode fazer com linha chilena? Pode, mas a gente não vai fazer com linha chilena não. A gente vai fazer com linha branca. E como está no título deste vídeo, a gente vai fazer essa rabiola com a bandeira do Brasil. Por quê? Vai dar um destaque muito bom, porque essa pipa é feita de fita. Para você que acompanha o canal do Renan Gabriel, a gente recentemente encapou essa pipa, tanto de um lado, do outro, com fita crepe. Vou mostrar para vocês a fita crepe. Fita crepe, é esse bagulho aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ele tem uma cola e a gente fez com fita, fita comum. E encapamos de um lado e do outro. E a gente ainda não subiu ela. Eu acho que ainda não está pronto, porque ainda falta o cabreço. A envergada já está, mas falta o cabreço para levantar. Mas a gente vai fazer a rabiola com a bandeira do Brasil. Eu vou chamar o Renan Gabriel, pegar as coisas que eu vou usar. Só a linha branca, uma tesoura, a pipa, a fita a gente não vai usar mais. Eu vou lhe chamar o Renan Gabriel. Enquanto isso, você já vai se inscrever no canal, mano. Porque é vídeo de pipa. Renan, vamos fazer um rabiola para não soltar um pipa? Olha como está o vento, mano. Olha como é que está o vento. Galera, olha lá, mano. Olha a cortina, olha a cortina. Mano do céu, olha o ventão que está, Renan. Está top o vento. Segura aqui. A gente vai fazer, Renan, para levantar o nosso pipa transparente. O nosso pipa transparente vai pegar um contraste muito bom com a bandeira do Brasil. Só que vai estar toda retalhada, né? Ah, mas vai dar certo. E eu tenho certeza que vai dar certo, mano. Vamos embora? Você viu que ela é um pouquinho mais pesada? Por causa de nós colocamos fita de um lado e fita do outro, né? É pesado. Será que sobe? Acho que não. Eu acho que sobe, mano. Deixa ela no cantinho ali. Já vamos enrolar a sacola. Não enrola muito, não, não. E linha branca. Será que quantos metros de rabiola, Renan? Agora, agora, não. Quantos metros? Não, uns quatro metros, mano. Um pouquinho, segura na ponta aí. Puxa. Na ponta da linha, puxa. Puxa, 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 puxa. Ó, tá dando... Eu acho que tá dando uns cinco metros de rabiola aqui. Tá bom, né? Cinco metros. Vai, tá bom. Uns cinco, seis metros, né? Vamos cortar as fitas e nós já volto a hora que as fitas estiverem cortadas. Rebenta a linha aí. A hora que as fitas estiverem já tudo cortadinhas, a gente volta. Galerinha, é o seguinte, mano. A gente resolveu mostrar pra vocês que a gente dividiu aqui, né, Renan? Aham. A sacola no meio. Já que esse vídeo é um vídeo mais explicativo, como fazer a rabiola, eu sempre divido a sacola no meio. O meio. Pra fitinha ficar mais ou menos desse comprimento aqui, ó. Já é grande, mano. Já é, não? É, já é grande. E a gente vai juntar, né, Renan? A gente vai juntar as pontas. A gente vai cortar aqui, né? Vamos juntar bastante ela. Entendeu? E segurei, Renan. Essa parte aqui, ó, tem que ser um pouco maior. Porque é o fundo da sacola e ele não peça pra poder fazer. Geralmente, a gente, pra fazer uma rabiola, Renan, segura na pontinha aqui, ó. A base de um dedo a gente corta a fitinha. Eu gosto de fazer ela um pouquinho grossa. Que ali já sai duas, Renan. Aqui já sai duas fitinhas. Cada vez que a gente cortar aqui, ó, você pode contar duas fitinhas. Cada vez que corta, ó. Oito. Cada vez que corta é duas fitas. Dez. E eu gosto de cortar ela um pouquinho mais grossa, Renan. Pra pipa não ficar rodando. Entendeu? Doze. Porque as mais grossas a gente já coloca lá na frente. Aí as mais fininhas, lá pra trásão da rabiola. Seis metros de rabiola pra nossa pipa. De fita crepe, mano. Só lembrando que a gente vai fazer a rabiola com a bandeira do Brasil, mano. Vai ficar muito top. Vai pegar um contraste muito bom no céu. Porque a nossa pipa, eu acho que ela vai sumir, Renan. Que ela é transparente. Será que vai pegar na câmera, mano? Trinta. Então tá. Vamos lá, Renan, Gabriela. Já cortamos aqui as nossas... Você tem daí duas fitas, deu? Nossas fitas, mano. Eu vou ver certinho. Elas são duplas. E já vamos começar a nossa rabiola. Aí na primeira fitinha, já coloca. Eu vou fazer o nó aqui, galerinha. Mais devagar. Bem, bem devagar aqui, ó. Pra vocês poderem pegar no clique da câmera aí. Assiste aí, ó. Ó. A mão é rápida, mas o nó é devagar, né? É. Ó. Você pega ela aqui. Eu gosto de fazer esse três... Esse nózinho aqui, ó. E separa uma bolinha dessa pra poder colocar a fita, né? O que aconteceu, Renan? Que tá quebrando as fitinhas, ó. As mais grossas, Renan, a gente tem que colocar na frente. Entendeu? Que é grossa. É, já pega essas mais grossas. E as fininhas a gente coloca lá pro final. Tá lembrando isso, né? Só lembrando, galerinha, que a rabiola raiz que a gente fala, ela é a rabiola com cabeleireira. Cabeleira que fala, né? Bastante cabeleira. Que são as fitinhas mais pertas. E uma da outra. E depois fazê-las um pouco mais distante, né, Renan? É, vai aumentando a distância. É, vai aumentando a distância. Hoje é pegando a tráfila. A Renan já sabe, mano, como é que faz. A gente sempre tá fazendo rabiola, porque a gente prefere essas que a gente faz, viu? Nada contra quem compra rabiola, mas a gente gosta de fazer as rabiolas, porque a gente faz do nosso jeito. E é um jeito que a pipa não roda, mano. Deu certo aí, Renan. Galerinha, já deixa seu like se você gosta de vídeo de pipa, porque no próximo vídeo, Renan... Já é levantando. Já é levantando. Nesse vídeo aí, mano, de pipa, é mais ensinando a galerinha a fazer a rabiola. Mostrando a pipa aí. É, e eu quis mostrar mais, porque é a rabiola da bandeira do Brasil, mano. Vai se chamar o título. Pode crer? Então já deixa muito seu like aí, mano. Vamos lá. Que ajuda bastante, fortalece. Bora, Renan, você tá devagar, mano. E eu tô mais rápido. E aí, fazer o nó é difícil. Como a gente tem muita prática pra fazer o nó, eu gosto de pegar daqui assim, assim, aí trago ele aqui por dentro e... Quando você coloca a fita, ela já dá o nó perfeito, mano. Vamos lá. Bandeira do Brasil, mano. Que top. Já que a nossa pipa é transparente, a bandeira do Brasil vai ficar lá em cima, mano. Dominando tudo. Não, imagina se você colocar tudo certinho. Aí lá em cima... Primeiro branco, verde, amarelo e azul. Aí lá em cima fica a bandeira do Brasil certinho. É, que ela ficou toda repicada, né, mano? Imagina, tá toda repicada e lá em cima junta. Perfeito. Galerinha, sobrou aquelas dali, mas a nossa rabiola da bandeira do Brasil, olha só como é que ficou, mano. Renan, puxa lá aí pra nós ver o tamanho que ficou. A gente deu uma aumentada nela, né, Renan? A gente deu uma aumentada. Pera aí, deixa eu puxar aqui. Olha só, mano. Olha, mano, o jeito que ficou. Nossa, rabiola da bandeira do Brasil, mano. Ficou top, ficou, Renan? Galerinha, só lembrando que a gente vai subir com o nosso pipa. Olha, Renan, já tá... Renan, já tá... Olha só, mano. Ficou massa, mano. Ficou massa. Olha só que top. Galerinha, deixa seu like, se inscreve no canal e no próximo vídeo já é subindo ele, Renan, porque o ventão tá top, mano. Ó, o ventão tá top. Olha lá como é que tá subindo, ó. Olha como é que tá ventando bastante, mano. Tchau, Renan e Gabriel. Sobrou 21 a fita. Sobrou? Então no próximo vídeo já é subindo o nosso pipa com a rabiola da bandeira do Brasil. Valeu? Fui! Valeu, falou e fui! Fui!